E aí, Cambuí do YouTube! Onde a gente tá? Road Atlanta! Venhamos assistir o Piquí, né? Vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês. Velho, olha o que o cara trouxe pra Road Atlanta pra dormir dentro. O barco dele, velho! O barco é uma casa, né? O bicho teve a inteligência e disse, ué, posso trazer o barco também, né, velho? Estaciona o barco ali, ó. Fica lá dentro, dorme lá dentro, faz tudo. Filma aqui as passadazinhas de alguns. Agora, ele não é corrida não, eles estão fazendo a tomada de tempo. Deve ter parado já. Eles fazem a tomada de tempo pra qualificação. Né, porque vai começar... A corrida começa agora de noite, na verdade. São 24 horas. Na verdade, quando chega aqui na América, eu não sei como é que eles... São 24 horas, mas não chega a ser 24 horas, porque eles... Eu não sei como é que eles estão usando, não. Eu esqueci de perguntar a Christian Fittipaldi, velho. Eu tava com ele lá, eu bati foto e tudo com ele lá. Vocês vão ver foto no Instagram aí. Eu esqueci de perguntar a ele como é que é o esquema da qualificação. Porque a corrida em seio, eu acho que vai começar de 8 horas. Ou daqui a pouco, porque tá tendo a qualificação agora, ó, as jardinhas aí, ó. E aí, tudo bom? Hoje, a corrida de hoje? É, acho que ela vai começar, porque agora são as qualificações, né? Deixa eu ver, cara, se vai começar hoje. Aí começa hoje e só termina amanhã. Não, a corrida mesmo não começa amanhã. De 11 horas da manhã. Mas não são 24 horas? Não, aqui não. Aqui é Le Petit Le Mans. Le Petit Le Mans, pequena. Le Petit, é. São 10 horas só. Ah, são 10 horas, velho. São 10 horas, já que hoje só tem Qualify, hein? Ah, porque é Américas, velho. É. Aí amanhã começa de 11h05 da manhã e vai até as 9h05. Então, aí, ó, tem que falar com quem sabe, velho. É nada, é só fazer pesquisa, né? Eu sou uma merda de pesquisa, velho. Cadê filmar minha cara agora? Vai passar vergonha. Aí, ó. Já acabou a qualificação, velho. Que horas são agora? São... 4h40, é. Não, ainda tem mais. Tem um de 4h45, um de 5h10. Porque acho que é os grupos, né? É. São os grupos. Então a gente volta com mais vídeo aí depois. É, GTD, GTMLM, PCIP. Tem as quatro ainda. Tem as quatro ainda, né? Então acho que é a segunda etapa das quatro. Vai começar às 4h45. Beleza, já já começa. 5 minutinhos pra começar. E o barco aí pra dormir. Que ideia da porra, né, velho? É, pois é. Ué, e o cara quando não tem... Não tem gato com gato, né, velho? Imagina o cara caçar com gato. Hahaha. Falou. Daqui a pouco mais vídeo, velho. Voltemos. Olha quem tá aí. E aí, galera? Nego. Nego. O pessoal do... Do pitch. Dos boxes, né? Mercedes, Porsche. Pessoal da Minota aí que tá correndo com os P... Com os protótipos, né? Acho que é P2. Corvette. Ferrari. Daí vai, velho. Dá uma voltinha aqui pra vocês verem aqui dentro. Passou, vamo lá, ó. Corvette. Corvette aí, ó. Já bati foto pra caramba agora de... Comecinho da tarde. Estrutura da porra, velho. Bom, galera. Eu tenho vários vídeos no meu canal. Tá? E... Todo ano eu faço, velho. Ferrado assim, né? Tirei foto com o Christian Fittipaldi, Nego. Tá aqui, ó. Tava aqui, né? Agora não tá mais. O carro dele tá na rua, né? Ah, isso deve tá no pit aí, ó. Tá ali. O carro dele tá ali, ó. Ele deve tá na rua, né, bicho? Ó o GT aí que tu tá falando aí, ó. GT. Pra aí, bicho. Suspensão, mano. Puta que lamera, velho. Esse é o GT. É. O Ford GT. Traseira do bicho aí. Petit Le Mans. Petit Le Mans. Cara, eu tava falando em 24 horas. O... Eu falei com o Jarbinha. O Petit Le Mans aqui nas Américas. Não é 24 horas. São 10 horas. Corrigindo aí. São 10 horas. Só são 10 horas. Mas as corridas começam de a... São 4 dias de corrida porque tem a... Tem a qualificação. Tem um monte de coisa. Entendeu? Então, daí vai. O pessoal do Gas Monk Garage. Galera aí do Gas Monk Garage. Será que o Chris tá aí? O dono? Não é nada. Eles têm um show na Discovery. Cadê o Nigo? Cadê o Nigo? Cadê o Nigo? Cadê o Nigo? O protótipo ali Meu irmão Tá ligado Tá ligado O bicho tá ligado, mas não faz barulho não Não quer ver um negócio desse não O carrinho ali dentro Tá, Patron Ó Esse carro aqui Nego Esse carro aqui Quem pilota ele São quatro pilotos É o Brown Eu não sei o que é a letra I É a letra E Brown O Van Overbrake Sei lá o nome do cara O Derani Né Não sei o que é a letra P Derani E o Bruno Senna O sobrinho de Ayrton Senna Tá aqui ó Corre nesse carro aqui Vocês vão ver no meu Instagram Eu tirei foto com ele O Bruno Senna Simpático ele Gente boa Pensei que ele ia ser um cara chato Mas foi muito gente boa Igual o O Christian Fittipaldi Muito gente boa Parabéns a brasileirada que tá correndo aqui no Petit Le Mans Ou seja Esse aí é um dos pilotos Era bom que o Bruno aparecesse aí Aquele cara que tá lá no fundo É um dos pilotos também Como era legal que o Bruno tivesse aí Aparecesse Só que o Bruno tá cá Tá pra cá Bruno Senna não corre no meu carro ali pô Bruno Senna O sobrinho de Ayrton Senna Olha lá o Bruno Senna Eu tirei foto com eles aqui Como ali na frente Vão curtindo aí galera Vão Bicho a estrutura é Impressionante Agora não Amanhã né Amanhã Olha aí ó Tá fechando Tava azulzinho o tempo Querendo fechar Véi Véi O carro vai pra pista Volta Os caras desmontam tudo E montam de novo É impressionante O esquema desses caras Véi Mecânico Puta que pariu Bicho Não deixa nem o carro esfriar Véi Olha aí Calibrando as pontas de eixo A laser A calibragem é a laser Os laserzinhos ali atrás Tá vendo Alinhando Tudo é no alinhamento E os faróis Caraca Que LED Olha pra ali Brincadeira Véi Essas postes grita bonito Véi Essas duas postes grita bonito demais É mas hoje não tem corrida É Só pra ver o cara Passar Passagem Mas não Já Já Amanhã que vai ser o bicho Olha a estrutura Dos carros Véi Pelo amor de Deus Brincadeira É Pra lá Não tem o que interessa Pra gente não Os carros que Interessavam pra gente Se não tem aqui Os novos Acuras Olha a brincadeirinha Aqui O novo NSX GT3 Olha a frente Do Acura Central Motor é atrás É No banco Meio que central Tipo Porsche Aquele ali já saiu na grama Essas aí são as novas As novas Acuras NSX GT3 Olha aí Subindo Caraca É bonito demais Olha os carros chegando Vamos até ali a escada Pra filmar no geral Gente pra caramba ali Não sei o que é Olha o piloto EI Ótimo É É A A A B A A A A B A A B A A O pessoal da Penske Que eu tava filmando ali O pessoal da Penske é ali Olha, tudo desmontado GTD Olha, R8 Para abastecer os carros Ferrari, minha irmã Não, não é Ferrari não É Lamborghini Caraca, não é Lamborghini não O carro é esse É Lamborghini Tá doida, é Lamborghini Lamborghini Irmão, os caras desmontam os carros todos Os pilotos aí Depende, 3, 4 Depende da equipe Esse aí tem 3 pilotos As Lexus Lexus aqui Lexus Zambi, azul Pochezinha aí Caraca Vamos pra pista agora Vamos pra pista agora Acho É O de trás O de trás era branco Aí os Lexus Bonito, mas não anda nada Até o barulho é feio pra caralho Vamos pra ali O Lamborghini ali Sistema de imensão Ele é um P1 Protótipo 1 Que ele é aberto Que na câmera aqui não dá pra saber Vamos aqui Ali é P1, P1, P1 Tudo P1 Todo carro que tiver aberto na frente É protótipo 1 Aí de 2009 Pra frente Entraram com os P2 Que era fechado Que são fechados E a cavalagem A cavalagem E a velocidade Aumentou Aí criaram outra categoria Aí são duas categorias P1 e P2 Aí agora tem a GT GTM E GTD Alguma coisa assim Depois eu vou olhar no papel E passar a informação Direito pra vocês Qual que é o O tempo aqui Nessa pista? De carro eu não sei não De moto é 1 1,27 Dizem que baixaram Não sei quem foi que fez 1,25 Mas aí bicho 1,25 Nessa pista aqui O cara voou baixo Poxa não vai passar não Os carros estão aonde Estão parando lá atrás É É nego Tá armando pra chuva mesmo Mas amanhã Velho Olha o stand Da patrol ali Velho Isso aqui Tava tudo sujo Eles limparam Ficou muito bom Aí ó Aí P1 Tá vendo A perna Esse aí é manso Esse aí é manso Beleza galera Tá meio que monótomo Beleza Valeu pelo Pela companhia com vocês aqui Petit Le Mans 2017 a planta Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau